Começa agora o programa de Elmano 14. As últimas pesquisas colocam o Elmano disputando o primeiro lugar. O mesmo Elmano que saiu lá de baixo, que fizeram de tudo para ele não ser candidato, que tentaram por todos os meios impedi-lo de trabalhar, que quiseram atrapalhar suas obras, que foi atacado em panfletos anônimos, agredido em pichações, ridicularizado por seus adversários. Seria ele um obstinado para superar tudo isso? Olha, eu conheço bem o Elmano, a sua determinação, mas eu acho que ele chegou até aqui porque o trabalho, o respeito e a verdade sempre vence. É assim na vida, é assim também na política. E por isso que votar no Elmano não é só votar nele. E olha que ele merece o nosso voto pelas suas qualidades, por tudo que fez e pode fazer mais. Mas votar no Elmano é também votar em nós mesmos. Em cada pessoa que rala, que trabalha duro, que faz as coisas acontecerem, que não desiste nunca. Votar no Elmano é votar em Teresina. E nenhum de nós deixaria de votar na cidade que amamos e que amamos cada vez mais. Declaração de amor a Teresina. Minha querida Teresina, te vejo como a mais bela das cidades e quero fazê-la muito mais bonita. Se cuidar de você é fazer maquiagem como eles dizem, quem dispensa uma maquiagem para ser ainda mais linda? Por mais que tentem dizer que você é cheia de problemas, quem não os tem, não é mesmo? Todo mundo tem problemas. Olha, Teresina, eu gosto de você é assim. Deixa que eu resolvo seus problemas, tá? Mas não vamos falar disso agora, não. Vamos falar de amor, de paixão, de carinho, de atenção. Tudo bem, de respeito também, porque uma relação não pode existir sem respeito. Mas vamos sonhar, vamos sair da rotina, vamos fazer diferente. Vamos deixar o passado para trás e olhar para o futuro. É lá que nós queremos estar. Vamos voltar a ser criança novamente, ou não deixar de ser criança nunca? Vamos ser felizes, criar nossos filhos, curtir nossos netos e chegar aos 160 anos acreditando na felicidade, andando de mãos dadas, trocando juras de amor, provando o amor a cada dia, com palavras, com gestos, com ações. Olá, hoje nós não vamos falar de trabalho. Vamos falar só de amor. Amor pela cidade, amor pelas pessoas. E o Mano elegeu uma nova e indispensável virtude para o exercício da gestão pública, o amor. É esse sentimento que mistura zelo, carinho, bem-querer, compromisso, que fez o Mano superar desafios, trabalhar incansavelmente, caprichar em cada detalhe. E o Mano não é o único nessa forma de colocar paixão no que faz. Um monte de gente também tem essa mania de fazer bem feito, de cuidar bem, seja da cidade como das pessoas. É por isso que Teresina é tão diferente de todas as outras. Eu quero uma manhã de paz e oportunidade Eu quero um ideal maior de felicidade Eu quero ver a juventude sonhar e viver Num lugar cada vez melhor, cheio de futuro para acontecer Eu quero abraçar esse horizonte lindo Ir em frente com meu coração, sorrindo E nesse caminho certo, cheio de emoção Cantar de peito aberto, Teresina, você está no meu coração Eu mando em Marlos e você também com a gente cantar Eu mando em Marlos, pois nosso futuro não pode esperar Eu mando em Marlos e você também com a gente cantar Vamos com 14 que o trabalho vai continuar Agora sim, você está pronto para votar comigo Deixe o bigode Homenagem de humano 14 a todos os humaninhos de Teresina Queremos uma cidade com trânsito melhor Educação ser estendida a todas as escolas Da forma como o humano está cuidando Queremos uma Teresina Esse é meu sonho No cenário esportivo nacional e internacional Ver a Secretaria do Idoso Funcionando de maneira eficiente Queremos daqui a quatro anos Ter mais parques E que nesses parques Estejam os guardas municipais Estamos chegando ao final da nossa campanha Utilizamos este espaço Unicamente para mostrar o que fizemos E apresentar nossas propostas Respeitando os adversários A relação eleitoral Respeitando você e sua família Quero agradecer de todo o coração A cada militante E a cada pessoa que abraçou a nossa campanha Quero agradecer a você Que me recebeu na sua casa Que abriu seus braços Que conversamos olho no olho Bigode a bigode Quero agradecer especialmente as crianças Pelo abraço Pelo sorriso Pelo assento Merecer o carinho dos pequenos teresinenses Sua aumenta a responsabilidade E minha vontade De trabalhar cada vez mais por nossa cidade No próximo dia 7 Quero que você julgue o nosso trabalho Os nossos compromissos E também a nossa forma De administrar e de fazer política Avalie o que fizemos E como nos comportamos Se nossas obras melhoraram a cidade Se merecemos a oportunidade De concluirmos tudo o que iniciamos E de executar os projetos que elaboraram Não é o meu futuro que está em jogo Porque, repito, eu não tenho projeto pessoal Eu não tenho projeto de poder Tenho sim um projeto de cidade para ter ido Com a mesma humildade que exerci a função pública Que sempre tratei E trato cada pessoa Cada cidadão e cidadã Quero pedir o seu voto Pode ter a certeza De que saberei honrar E merecer a sua confiança Muito obrigado E que Deus nos ilumine Alô, prefeito que trabalha Elmano Gatoso Eu voto Elmano Porque é o melhor Eu tô com Elmano Porque é trabalhador Eu sou Elmano Porque cuida bem da gente Com Elmano Teresina vai pra frente Eu voto Elmano Gatoso Eu tô com Elmano Gatoso Eu sou Elmano Com ele não tô só Eu voto Elmano Gatoso Eu tô com Elmano Gatoso Pra teresina Elmano é o melhor Eu voto Elmano Porque é o melhor Eu tô com Elmano Porque é trabalhador Eu sou Elmano Porque cuida bem da gente Com Elmano Teresina vai pra frente Eu voto Elmano Gatoso Eu tô com Elmano Gatoso Pra teresina Elmano é o melhor Oh, vem que trabalha Eu tô com Elmano Gatoso Eu tô com Elmano Gatoso